Música Fala galera tudo certo? Estou aqui novamente com o Dieguito, meu parceiro aqui Queria agradecer também o Nipper Boaventura Que está ali naquela tela O Nipper responsável pelo Daos Studios Onde estamos hoje aqui Gravando as aulas de hoje Obrigado de verdade Seguinte, vamos para a bateria de novo O assunto vai ser parte C Que não necessariamente é uma levada Às vezes pode ser um clima que o cara deixa assim na música E algumas vezes instrumental Algumas não, dependendo da situação Vamos lá Dieguito, manda a bala É isso aí, vou lançar a parte C aqui Que é a parte final da música de Vies Da Vivendo Ossian Vamos lá, é bem o clima como você falou Vamos fazer ela um pouco mais lenta aqui Para vocês se ligarem E agora eu vou fazer a levada dela inteira E antes queria agradecer ao meu amigo Rodrigão Aqui pelo convite Que isso, irmão Temos juntos E pela iniciativa Que é foda você ter uma iniciativa dessa Dar aula para a galera de graça aí Via internet Se tivesse isso da minha época Quando eu comecei mesmo a estudar bateria Talvez eu estudasse um pouquinho mais Então é isso aí, vamos nessa Nossa, valeu irmão Obrigado, estamos juntos aí Valeu, obrigado Até a próxima Tchau 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 Tchau